Música Assim, no momento que eu peguei aquele cartão, eu tive uma alegria muito grande no meu coração em saber que não só a minha família foi beneficiada, mas como muitas também foram alcançadas, né? Nesse momento da pandemia, como eu falei, muitos pais ficaram desempregados, muitas mães, muitos ainda estão, mas esse auxílio tem ajudado muito nas despesas, né? Principalmente para quem é pai de família, que vê um filho precisando de uma coisa, de algo, pedindo algo e você não tem de onde tirar. E ele veio para abençoar as nossas vidas. Todo mês aqui na economia é injetado mais de 12 milhões de reais e o nome disso é aquecimento do comércio, porque essas pessoas que recebem o mínimo de 400 reais vão loguinho lá comprar comida para os seus filhos, vão loguinho lá no supermercado, vão no varejo e sacar essa economia e sugerem emprego para todos. Música